e a pumba na área tudo bom com vocês meus queridos eu espero que sim e a rapaziada a gente sabe aí que passe atualizou né mano e daqui a pouquíssimo tempo a gente vai ter uma camada nova do passe aí liberada na família a gente vai tá conseguindo aí fazer o sasque e o Naruto seis estrelas para lá no final do passe aí sim a gente tá conseguindo fazer o sasque e o naruto sete estrelas e por causa disso como no vídeo do sasque família que eu postei esses dias eu também resolvi fazer um infinito extremo só uns narutos os três melhores narutos aí que a gente tem no jogo na família que é o naruto seis estrelas que a gente já tinha o naruto adulto de buruto e o narutinho do passe que eu achei ele também uma troca bem interessante mano não tá extremamente cara com o bucho do brux de rende e de dano ele fica até uma troca interessante e vamos ver até onde até que o ele a gente vai eu vou deixar no 2x deixar o buchinho automático do grupo eu tô esperando aqui para começar a ativar ele e a gente vai só terminando de o paz tropas vamos ver até que wave a gente vai conseguir tancar e só bora mas família o que que vocês acham e como qual forma do naruto vai ser ele aí no seis estrelas e o do sete estrelas eu tô muito curioso eu quero ver inclusive o que que vai acontecer na família como é que vai ser e vai ter aí uma por a mão usando diferente a gente não faz ideia família eu tô muito 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 curioso muito hypado para ver isso eu imagino que vocês também o naruto é um anime que vocês gostam muito na família rapaziada eu vou deixar vocês aqui com o finalzinho do vídeo beleza eu tô terminando só de pá aqui as trocas vou deixar vocês com o finalzinho do vídeo família quem gostou deixa o like que ajuda muito o canal se você não gostou se você não gostou não tem problema até o próximo vídeo uma próxima live falou valeu fui e deixem o like e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.